Fala-lá-me, Kika! Sim. Você não quer os meus cozinheiros no seu salão, certo? Certo. Eu não quero os seus empregados na minha cozinha. A partir de agora, agora... Pronto. Desculpem, pessoal. Desculpem. Então, mas isso aparece aqui alguém. Qual é que é problema? Só vamos apanhar as tiras. Tira, tira. E qual é a ocasião? O seu despedimento. O chefe até devia... Está a ouvir? Chefe! Devia arranjar uma dama. Quem chega tarde... é castigado pela vida. Não pode ser, senhora. Não pode ser, senhora. Agora, início!